Eu quero te mostrar um caminho inverso, onde tudo é possível sim, sem precisar de dor e sofrimento. Porque você nasceu pra ser plenamente, completamente feliz. Foi isso que eu aprendi. Eu não sei qual é o teu lugar no mundo, qual é a tua missão de vida, mas eu sei uma coisa. Eu sei que você está aqui pra ser feliz. Eu descobri que eu estava aqui pra isso, diante de toda aquela dor que estava acontecendo comigo. Então, se isso não está acontecendo na tua vida agora, algo está errado. Você está na rota errada, eu estava na rota errada. Eu precisava saber como conquistar os meus sonhos e hoje é isso que eu faço da minha vida com missão de vida. Eu ensino as pessoas a conquistarem o que desejarem. Não importa se é um carro, uma casa, um bom emprego, um negócio próprio, uma situação financeira estável, ou talvez um grande amor, encontrar a tua alma gêmea. Talvez seja melhorar o teu relacionamento, saber como lidar com isso pra que dê certo. Talvez seja um relacionamento saudável com os teus pais, com os teus filhos, pagar as suas dívidas, ter um consório lotado, bater as suas metas no final do mês. Não importa se você busca plenitude, conexão com Deus, conexão com a espiritualidade, voltar a acreditar na vida, atrair tudo de bom que o universo tem a te oferecer, não importa qual é teu sonho.